Diferente da sessão anterior, a de hoje na CCJ foi bastante tranquila. Apesar dos protestos dos deputados e dos empresários, o governo conseguiu aprovar o projeto que põe o refins e reajusta o ICMS de alguns produtos. Eu dei a oportunidade, dei a fala para todos os deputados, fiz como manda o regimento interno, então me sinto muito tranquilo, muito tranquilo, eu fui ainda mais do que isso. Eu pude, inclusive, em duas reuniões, abrir, forçar o governo a ter um diálogo com a classe empresarial, acho que não digo nem esforçar, mas tentar mostrar a importância do diálogo entre o poder executivo, o poder legislativo e a classe empresarial, que pertence a um segmento importante da sociedade privilégica. Para a oposição, o governo jogou pesado, mas o jogo não terminou. O deputado Robert Rios ameaça judicializar o processo. Caso ele seja aprovado na Comissão de Finanças. Passou pela CCJ, agora o caminho é para a Comissão de Finanças. E vai ser outra guerra, outra luta. Mas ainda assim, nós estamos estudando aqui como entrar na justiça. Muitas coisas que são formais não foram cumpridas. Até agora, eu não consegui ver nos vídeos da Assembleia, essa lei sendo lida aqui no plenário. Leu só a primeira refis, porque a lei trata de três coisas distintas. A lei fala sobre refis, que diz que ser um projeto de lei. Trata sobre o aumento de impostos, que era outro projeto de lei. E trata sobre a transferência de dinheiro de empréstimo para a conta da Previdência, que era outro projeto de lei. O deputado Rubem Martins tem o mesmo pensamento do seu colega. E disse que vai acompanhar atentamente, não só em Finanças e Finanças, mas também no plenário. Eu vejo como a truculência do governo aprovar dessa forma uma lei que nós estamos vendo aí, a inconstitucionalidade. Mas o governo tem uma base aliada aqui muito forte. Então, ele impõe a votação dessas leis da forma que ele acha conveniente. Essa lei foi aprovada hoje aqui, esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão de Finanças, da qual eu sou membro titular. E nós vamos aprofundar mais ainda o mérito dessa questão.